Salve, salve galera do canal do André Mexicano, sejam todos bem-vindos ao nosso meio de canal, se você não está inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha e deixa teu comentário, negada, final de jogo, Fortaleza Esporte Clube 3, Rosário Central dos Argentinos, que te digo hasta luego, adiós, que te vaya siempre, bom, foi um jogo que nem o mexicano falou, mexicano foi o que tu falou, quem não acompanha o André Mexicano, eu não quero ser o dono da verdade, mas já estou com os cabelinhos brancos aqui na lateral da cabeça, né, ficando velhinho, bom, e eu falei que esse time do Rosário Central vinha para cadenciar o jogo, dar cuspida na cara, lembra que eu falei? Dar cuspida na cara, dedada nos olhos, até botado no comentário e eu ri junto com o cara que botou no comentário, por quê? Puxando cabelo, puxando uniforme, por quê? Porque eles vinham para se proteger, porque o Fortaleza, eu não jogo para a galera não, eu falo, o Fortaleza é mais time do que o Rosário Central, o próximo adversário é o Corinthians e eu digo é na lata, o Fortaleza é mais time do que o Corinthians, por que que está dizendo isso, mexicano? Quer números? São 12 jogos de vitórias dentro de casa, tu quer que eu diga mais o quê? Tu quer que eu diga mais o quê? Foi o primeiro tempo que o Fortaleza veio de João Ricardo no gol, pela direita sacou o Brits e entrou o Tinga, que é o dono da posição, a dupla de Zaga veio com o Celite e o Cardona, pela esquerda regularidade de Bruno Pacheco, cabeça de áreas é o Edson e Pedro Augusto, no meio campo armando o time é o Pochettino, pela esquerda é o Breno Lopes, pela direita o Pikachu, titular absoluto, já que não tem nem condição de o Marinho jogar e na frente o Juan Martín Luchero. Bom, esse foi o Fortaleza, e a gente sabia que o time do Rosário Central ia jogar por uma bola, o time do Rosário Central ia cadenciar o jogo, falei ou não falei do juiz, eu falei ou não falei do juiz, um juiz uruguaio puxando para o time do Rosário, faltas que ele parava o jogo, parava os contra-ataques do Fortaleza, e eu não estou jogando para a galera não, essa é a leitura do jogo, essa é a leitura do jogo certa e sincera, aí eu vou dizer para você, não foi aquele primeiro tempo de intensidade no meu campo do Fortaleza, o Fortaleza não teve a intensidade que necessitava o jogo no primeiro tempo, não conseguiu fazer essa movimentação, esse porque o time do Rosário Central, a verdade tem que ser dita, ele jogava com a primeira linha de quatro, na segunda linha eram cinco e apenas botava um atacante da frente que é o Copete, né, e aí meu filho, quando o próprio time do Fortaleza dominava a bola ou com o Pochettino ou com o Pochettino, sempre caindo muito pela direita pelo lado do Pikachu, sempre fazendo aquela jogada pela direita ali, e aí tinha uma, tinha duas, tinha três marcações em cima do homem da bola, sabe, então é muito conjugado ali, no primeiro tempo não teve aquele chutão no gol, não teve aquele, sabe, aquela emoção que teve nos cinco primeiros minutos da partida lá da Argentina, e ainda bem que o Fortaleza saiu de lá com um empate, porque 0x0 era pênalti, sabe que os argentinos jogavam pelo 0x0, mas o Fortaleza em um minuto podia decidir o jogo, bom, só que, terminou o primeiro tempo, no puxão de cabelo, nas soltas amarradas, naquela cadenciação do time da Argentina, não marcação em cima do time do Fortaleza, eu não gostei da marcação no primeiro tempo do time do Fortaleza, não é à toa que as mudanças que vieram no segundo tempo do Juan Pablo Voivoda, o Juan Pablo Voivoda, ele tirou José Welleson e colocou o Hércules, ele tirou Pedro Augusto e colocou o Lucas Sachs, onde é que ele ganhou o jogo, ele tirou o Luchero, colocou o Renato Caixas no final, ele tirou pela esquerda o Breno Lopes e colocou o Moisés, essas foram as mudanças do Juan Pablo Voivoda, mas ele ganhou o jogo no meio campo com a entrada de Lucas Sachs e com a entrada de Hércules, o Marcos deve ter três pulmão e cansável, ué, quando você roda o time, você tem peças que querem jogar, mostrar serviço, vendo a casa lotada, que se diga de passagem, um público para mais de 50 mil, né, fizeram a festa mesmo, e aí eu digo para você, cara, ele começou a ganhar o jogo dali, mas, mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, os argentinos não vieram aqui para dar de bandeja a classificação para o Fortaleza, não, os argentinos vieram aqui para dar trabalho para o time do Fortaleza, e aí, meu irmão, teve uma falta besta pelo lado esquerdo, uma bola cruzada na área que ninguém marcou, ninguém, o cara botou o pé na bola, a bola praticamente bem pertinho da pequena área, fazendo o Rosário Central 1x0 e preocupando a nação tricolor dentro do Castelão, Poxa, Fortaleza é mais time levar um gol de bola parada, e eu cantei, cuidado com os escanteios, cuidado com as faltas perto da grande área, cuidado com as faltas porque eles vão empurrar, lembra do gol que vocês levaram? Do gol que o Fortaleza levou? Que empurraram o Pedro Augusto para fazer o gol, e o juiz, nada deu lá dentro, e hoje o juiz, ó, puxando para o time argentino, pode botar uma coisa na cabeça, o Uruguai e o Argentino têm raiva do Brasil, a verdade é simples assim, nua e crua, bom, só que o Fortaleza bateu o centro, quando bateu o centro, piscou o olho do time argentino, gol do Luchero, gol do Luchero jogadaça no Sachi, se eu não me estiver enganado, que eu também erro, bola pela direita, né, a bola foi desviada, caiu no pé do Pikachu, o Pikachu presenteou o Luchero que chega primeiro do teu zagueiro, e, puf, empata e explode o Castelão, com o empate em menos de cinco minutos, acordando o Fortaleza para o jogo, e o Fortaleza, eu disse, se o Fortaleza leva o gol, quem que acompanha o mexicano, eu não quero ser o dono da verdade, mas a gente conhece um pouquinho, a gente já escuta os comentaristas consagrados no futebol brasileiro há muitos e muitos anos, então, o Fortaleza demorasse para fazer o gol, era mais preocupante, porque o time do Rosário ia ficar tocando bola, só que a mudança do comportamento do Fortaleza, na marcação, foi em cima, ela começou a marcar em cima, com o próprio Sacha, e o menino Hércules, na marcação, lá em cima, e aí, não tinha mais espaço para o time do Rosário Central, não tinha mais espaço, o que acontece, quando o Fortaleza consegue o empate, começa de novo, um novo jogo, não, o Rosário Central sabe, que ele joga pelo empate, para tentar levar para os pênaltis, e a partida continua naquela, dá uma esfriada de novo, dá aquela baixada, começa a ser estudado de novo, até que começam as mudanças também, de novo, do Juan Pablo Voivoda, que para mim, a melhor mudança foi pela esquerda, tirando o Ben Lopes, que já estava meio cansado, e colocou o Moisés, que no um contra um, ele é muito forte, só que a marcação do Rosário, era implacável, é uma marcação forte, e o juiz apitando o para no jogo, fritando a partida, que era em benefício do time, lá da Argentina, o Uruguai fritando a partida, só que meu irmão, a bola do Guilherme Tinga, para você ver como o cara dono da posição, você acha que o Brits, ia dar um passe daquele, para o Pikachu, para o Iago Pikachu, no meu humilde modo de ver, de analista de futebol, não, a bola que foi lançada, para o Pikachu, e a qualidade dele, na finalização, que mais uma vez, eu disse, a finalização, do Buteiro, do Hércules, do Menino pela Esquerda, do Breno Lopes, do Moisés, do Pikachu, é alta, a probabilidade, desses caras acertarem, na casinha grande, o goleiro, que se vire para atirar, da reta, e aí meu irmão, não teve jeito, a bola foi metida, com açúcar, e com afeto, e o Pikachu, fez 2x1, para a Nação Tricolor, dentro do estádio Castelão, praticamente, concretizando, carimbando, e batendo, até o Crack Neto, digo logo, até o Crack Neto, estava vendo, o jogo do Fortaleza, contra o Rosário, estava tendo a razão, na rádio dele lá, um abraço, ao Crack Neto, quem é mexicano, perto do Crack Neto, bom, e aí meu filho, perdido por 1, perdido por 10, perdido por 20, era tudo, o que o Fortaleza, queria, era ficar na frente, por quê? As linhas, que o Rosário Central, tinha, a linha de 4, a primeira linha, a segunda linha de 5, e só o menino na frente, ah meu filho, isso aí acabou-se, acabou-se, até as ragueiras, estavam se lançando, e aí nego, e o castigo veio, o castigo veio, marcaram o errado, no escanteio, Fortaleza tem peças, para mudar, e fica o mesmo nível, o Rosário Central, muda, e o nível, cai para você ver, hoje a qualidade, do time do Fortaleza, Fortaleza bate o escanteio, aí, ninguém quer marcar ninguém, fica 2, e o Sacha, ah, você não quer mais não, já acabou, o Sacha bota ela lá dentro, finalizando, concretizando, o placar final, de Fortaleza 3, Fortaleza 3, Rosário Central 1, Fortaleza diz, adiós, e que vem agora, é o Corinthians, o Fortaleza, é a segunda vez, que está de novo, nas quartas de final, dois jogos das quartas, dois jogos da semifinal, e dois jogos de final, são seis jogos, para saber, se vai ser campeão, da Sul-Americana, ou não, é simples assim, faltam seis jogos, agora vem o Corinthians, que ontem, levou um sufoco, 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 do time, do Bragantino, mas passou, né, e o Corinthians, a camisa é pesada, e o Corinthians, eu digo logo aqui, está engasgado, se o Corinthians, vier, aberto, como ele joga, né, achando que vai fazer gol, do Fortaleza, desse jeito que ele quer, ah, meu filho, ele está muito enganado, porque hoje, a posição que o Fortaleza, se encontra, de segundo lugar, no Brasileirão, com um jogo a menos, com um ponto atrás, do Botafogo, e com, um elenco, uma diretoria, e um técnico, que conhece demais, cada atleta, que está ali dentro, as suas características, e tem o time na mão, se o Corinthians, vier para cima, dentro do Castelão, e tem que ser de novo, 50 mil torcedores, para enfrentar, o time do Corinthians, não sei as datas ainda, mas eu digo logo, e digo na cara, de quem quer que seja, Fortaleza, é favorito, para o duelo, contra o Corinthians, vou dizer de novo, o Fortaleza, é favorito, para o duelo, contra o Corinthians, então eu deixo aqui, meu forte abraço, antes de mais nada, sempre no oferecimento, de farmácias Planalto, galera, mas antes, dá uma olhada, se tu não está inscrito, no nosso canal, porque tem gente, torcendo o nariz aí, porque o Mexicano, está com quase, 15 mil inscritos, no canal, canal que cresce, graças a torcida Tricolor, graças a torcida do Vitória, graças a torcida do Esporte, graças a torcida do Iguatu, que invade agora, e eu falo do futebol, nordestino, sim senhor, futebol do nordeste, tem dono, e o dono é, o André Mexicano, tiroso, mandando ele de casa, bom, eu vou olhar daí, se tu está inscrito, deixe o like, compartilha com aquele seu amigo, falo de coração, falo analisando, o que acontece, dentro da cancha, dentro del campo, um forte abraço, nação Tricolor, mas antes, no oferecimento, de farmácias Planalto, ligue, 3482 1717, compre logo, que você engove, viu menino, compre logo, que você repareia, não se remete para o fígado, 3482 1717, e o zap mexicano, 98805 3878, 8805 3878, farmácias Planalto, a farmácia, com o melhor preço, e estoque da região, administração, Germano Moreira, virei YouTube, porque amamos o futebol, vai mexicano, e o e o e o e e e e E aí